Olá players, eu sou o Matheus e você está no Se Joga No Jogo. E galera, estamos novamente aqui com Brawl Stars. Hoje eu vou te dar uma dica aí pra você que está em dúvida entre o El Primo e o Boo. São dois Brawlers do tipo pesado, dois Brawlers muito bons. E por mais que sejam parecidos aí nessa função de ser tanques, tem algumas coisas que vão fazer você utilizar um em algumas determinadas batalhas e outro em outras. Esse vídeo é mais pra quem está mais no começo, já que são Brawlers que eu chamaria de Brawlers iniciais. São do tipo pesado, mas são mais iniciais. O Daryl e o Frank, você tem que ter um pouco mais de sorte para consegui-los. Mas o Boo, por exemplo, você já consegue ali no Caminho da Glória. Então, com 250 pontos, o que não é muita coisa, você já consegue liberar o Boo. O El Primo vem ali também nas caixas. Não é muito difícil, tá? Então tem muita gente que já tem o El Primo desde muito começo. Eu basicamente tenho mais ou menos no mesmo tempo que eu peguei ali o Boo. Então, naquela faixa ali de troféus, eu já consegui o meu El Primo. Então, por isso que eu os considero como pesados iniciais, beleza? Vamos falar aqui sobre os counters de cada um, bem como onde você deve usar e também os números. E é claro que eu vou começar aqui pelos counters. Quais são os Brawlers que você tem que meio que fugir quando você está com um desses dois? Basicamente, eles sofrem ali pelo mesmo tipo de Brawler que são os Brawlers de ataque de longa distância. Nessa categoria estão aí os Brawlers de tiro preciso, como o Brock e o Spike. E também estão os lançadores, que seriam o Dynamite e também o Barley. Acho que fica meio óbvio porque esses tipos de Brawler são os counters dos nossos amigos aqui. É porque eles têm um ataque realmente de curta distância. Então, chegar próximo de Brawlers que têm ataques de longa distância fica mais difícil porque você tem ali uma área realmente limitada. Mesmo com a vantagem de você ter ali muito vida a mais do que esses outros Brawlers, quando você recebe ataques diretos, essa tua vantagem vai embora. Então, por exemplo, você ficar parado ali na frente de um Brock vai te dar uma desvantagem muito grande. Mas quando você encaixa uma sucessão de ataques em cima deles, não tem jeito. Eles caem facilmente. Aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte. O Bull você pode se aproximar bem, agora o El Primo você tem que tomar ali a distância dos socos. Se você ficar grudado em cima desses Brawlers, os socos não vão ser tingidos. Você tem que ter ali, respeitar uma distânciazinha do soco. Então não é somente grudar em cima desses caras e desferir os socos. Normalmente você vai acabar tendo que aproveitar os momentos das gramas para se esconder, esperar essa galera se aproximar. Então sim, para o ataque. O El Primo é bem ligeiro. O Bull com a ultimate dele consegue alcançar quase todo o mapa, dependendo para onde você aponta. Então você consegue ter ali uma aproximação eficiente e já começar a desferir os seus ataques. Os outros Brawlers, eu vou te falar que temos aqui algumas condições. Por exemplo, se você pegar um pouco o Machele, você vai ter que usar o artifício do ataque e volta, ataque e volta. Tenha certeza sempre de que você é mais rápido do que o teu oponente. Por exemplo, o Bull contra o Machele, se você chegar próximo dela e começar a atirar, a desferir todos os seus ataques, você vai acabar ficando um pouco prejudicado nessa parte. Pode ser que você consiga derrubar a Shele, eu acho que é a maior certeza que você vai ter, mas com certeza a sua vida vai ficar muito baixa e qualquer outro Brawler que esteja passando por ali, que seja inimigo, vai acabar te finalizando também. Então contra a Shele, você tem que usar esta situação que é atirar e voltar, atirar e voltar, sempre priorizando atacar primeiro do que ele. No caso do El Primo, você pode tentar utilizar ali o máximo do espaço do ataque dele, já que ele não tem diferença com relação à distância do ataque, até porque o ataque dele realmente é curto. Então vai ali no máximo do alcance do ataque do El Primo. E já o Bull, ele precisa estar um pouco mais perto, porque as balas, você não pode perder nenhuma delas, são 5 balas e quanto mais acertar, mais você vai causar dano no outro Brawler. Mas é claro que nessa situação fica um pouco mais difícil para você recuar, mas é uma questão de treino, você vai conseguir aí atirar e voltar, atirar e voltar. Contra os pesados, nós temos aí o Daryl e o Frank. O Daryl é um pouco mais fácil para você eliminar, porque ele não tem tanta vida assim contra esses dois Brawlers, e o dano dele também não é tão bom quanto o dos dois. Em alguns modos, o Bull e o El Primo conseguem derrubar o Daryl com uma certa facilidade. É mais difícil para quem está com o Daryl, é claro que dependendo do modo que você estiver. O Frank é um cara, eu acho que o mais chato para você conseguir eliminá-lo quando você está com esses dois Brawlers. O segredo aqui é você pegá-lo desprevenido e tendo a certeza de que a vida dele está menor do que a sua. Então você vai e prepara uma emboscada. Só que toma muito cuidado, realmente o Frank é o mais difícil, é o maior counter, eu acho, em termos de pesados e tudo mais dentro do Brawl Stars, contra o El Primo e o Bull. Frente a frente ele tem aí uma certa vantagem. Então você tem que utilizar a arena, utilizar todo o seu tempo gasto mapeando e causando estratégias para poder derrubar esse Brawler. Já que estamos falando de dano, vamos aqui então colocar uma tabela para você dar uma olhada. Eu vou começar pelo Bull. Como você pode ver, o Bull já veio bem completo logo no primeiro nível. Ele tem aí mais de 5 mil de vidas e o ataque dele realmente é sensacional. São 5 balas por tiro e cada uma delas tirando ali 400. É por isso que eu disse que você não pode perder nenhuma bala. Tem que estar realmente bem próximo do seu oponente, porque só nessa brincadeira ele já arranca 2 mil de vida de um Brawler inimigo. E isso com apenas um tiro. O tempo de recarga dele é que realmente é muito alto, é 1.6 segundos. E é claro que isso acontece para haver um pouco mais de equilíbrio dentro do game. Um Brawler que tira tanto dano e que recarrega rápido ia ser imbatível. Então é por isso que ele tem aí esse tempo um pouquinho maior de recarga. Já os números do Eus Primo, como vocês podem ver, ele já vem com um pouco mais de vida do que o Bull logo no primeiro nível, o que já dá aí uma certa vantagem. Mas o alcance dele realmente é bem limitado. O seu tempo de recarga é um pouco mais rápido, também por causa do equilíbrio do jogo, já que ele não tem uma distância tão favorável na hora de atacar. Pegando todas essas informações, a gente já consegue descobrir mais ou menos em que situação você vai utilizar cada Brawler. O Eus Primo, ele é realmente sensacional para o Futebrow. Eu não consigo ver um Futebrow com uma equipe dos sonhos que não tenha o Eus Primo. Realmente ele faz muita diferença neste modo. É claro que isso causa um certo desequilíbrio, e acho que por isso que nos outros modos ele não se encaixa tão perfeitamente assim. No Pic Gemas você vai ter que procurar ali mapas que tenham bastante gramas nas laterais, na esquerda ou na direita, para você ali absorver alguma line. Não é interessante utilizá-lo na line no meio, e sim nas lines laterais ali, tendo a preocupação de não ficar na line em que esteja, por exemplo, um Brock, um Spike, alguma coisa assim. Você vai justamente para a line oposta, tentando ali derrubar quem aparecer no meio do caminho. Da mesma forma, quando nós estamos falando de combate, eu não aconselharia você utilizar o Eus Primo num combate solo, principalmente se for um mapa muito aberto. Ele não vai ter nenhum tipo de vantagem neste caso. Já no modo dupla, ele se encaixa aí perfeitamente com qualquer outro tipo de Brawler, que não seja também do mesmo tipo pesado. Então, um Poco, um Colt, uma Shelly, um Barley, todos eles podem te ajudar muito bem nesse tipo de batalha. É claro que você tem que dar preferência para os mapas que tem ali bastante grama. Eu não digo nem cover, mas grama, porque cover não adianta nada você ficar atrás de uma parede, sendo que tem um Dynamite próximo de você. Então, você precisa realmente das gramas. Quando nós vamos para o Buu, o tanto quanto o Eus Primo é bom no Futebrow, o Buu é bom no roubo. Ele consegue atuar muito bem para a defesa e muito bem para o ataque. Priorize a utilização da ult do Buu para chegar no cofre. Se você não está com o cofre apontado para a sua ult, não perde tempo não. guarda ele, vai lá, farma a sua ult até você conseguir ter engatilhado a sua mira para o lado do cofre. E se neste modo você estiver enfrentando outro Buu, o que é comum? Todo mundo já percebeu que o Buu faz bastante diferença no roubo. Fica ali próximo do cofre, isso quando você estiver no modo defensivo, e se programe para ficar na frente da reta do Buu. Porque quando você percebe que ele vai ultar, se você ficar na reta ali, você já elimina o ataque dele, simplesmente ficando ali na frente da direção da sua ult. E fazendo isso, é claro, você vai conseguir atacá-lo, revidar e os seus amigos ali, os seus aliados, podendo te ajudar numa finalização. Então na defesa, você se preocupa aí em bloquear o ataque dos Buus, e da mesma forma você vai tentar, com o mesmo ataque, chegar no cofre do seu oponente. Nas demais situações, ele meio que se encaixa aí da mesma forma que o é o Primo. Pique de gemas, bastante grama. Caça-estrelas, bastante grama. Combate, bastante grama. Só que aqui o Buu, ele tem um pouquinho mais de vantagem no combate solo do que o é o Primo. Então basicamente você vai ter que ficar ali, entre uma graminha ou outra, derrubando a galera que se aproximar, mas ele tem mais vantagem, principalmente, enquanto o estágio vai começar ali a se encurtar. No modo dupla, ele se encaixa melhor ali com os suportes, então você tendo um pouco ou uma Pan, realmente vai te ajudar bastante neste momento. Bom galera, então é isso que eu tinha para passar hoje. Eu só gostaria de pedir para você colocar aqui nos comentários quais são os outros comparativos que você gostaria que eu fizesse, quais são os outros Brawlers que você tem dúvida aí de como utilizar. Então por favor, coloque aí que com certeza eu vou levar em consideração. Muito obrigado, até a próxima, tchau!